É o descartável ou reciclável mais perigoso que tem, porque eu uma vez fiz isso numa escola com uma escola pública lá em Jacarepaguá. Eu peguei três garotos e pedi para eles jogarem em cima de uma terra um litro de óleo, uma lata de pet e uma garrafa de pet e uma lata de alumínio. Óbvio que não era óleo, era água só para fazer uma simbologia, que eu não tinha óleo, eu joguei água. Eu pedi os três garotos para jogarem, eles jogaram em cima daquela terra que eu tinha levado e falei agora pega os três recicláveis. A resposta foi imediata, tio, só dá para pegar dois. Falei, cadê o óleo? O óleo foi embora. Esse é o que é o grande perigo do óleo, porque você joga o óleo no ralo, ele nunca mais aparece. Nunca mais. Só vai aparecer lá na Baía de Guanabara ou no entupimento da sua rede de esgoto ou na sua caixa de gordura. Você não vê ele em lugar nenhum. A garrafa pet ou a lata você consegue pegar e depois rejogar em uma lata de lixo. Mas o óleo você não pega mais. Esse aqui é o grande e perigoso reciclável. É o silencioso. Eu digo o seguinte, alguém já viu algum colesterol andando por aí? Para pegar e botar ele para fora? Não. Ele está dentro da gente caladinho. Um dia entope uma artéria, pum. Ataque. AVC. O que é isso? É óleo. É gordura. É exatamente a mesma coisa que acontece na rede de esgoto, de saneamento e nas nossas caixas de gordura. A gente tem que tratar da nossa alimentação da mesma forma que a gente não tem que tratar do óleo. Qual é a forma? Tirando o óleo do ralo. Essa é a única chance que a gente tem de preservar o ambiente, preservar a qualidade do seu condomínio, a qualidade das redes de saneamento e do próprio ambiente através dos corpos hídricos. É isso. Basicamente é isso. Como é feita a coleta de óleo? A coleta de óleo através do PROVE é feita de uma forma absolutamente simples quando você trabalha em condomínio ou quando você trabalha num restaurante, por exemplo. Você entra em contato comigo no primeiro momento, nesse telefone desses adesivos que estão aí e depois disso eu indico uma cooperativa que esteja mais próxima do seu local indicado. Suponhamos, uma pessoa mora no Meia. Eu vou indicar uma cooperativa próxima do Meia. Se é em Niterói. Eu vou indicar uma de Niterói. A partir desse momento eu saio do sistema. O contato é direto com a cooperativa. Eu faço isso por quê? Porque nem sempre, na hora que você quer fazer a coleta de óleo, você tem óleo. Você ainda vai montar todo o seu processo para que ele seja, mais à frente, você chamar a cooperativa para essa finalidade. E cooperativa vive muito do estímulo, que eu chamo da cenourinha na frente. Você tem que dizer que tem óleo. Se não tem óleo, ele acaba esquecendo, esmorecendo e fazendo o corpo mole. Natural. Não adianta. Ah, não tem nada pronto. O que eu vou fazer lá? Ah, então não vou fazer. Esquece. Não pega o telefone. Enfim, eu prefiro eu esperar montar o brinquedo, montar a estrutura dentro do seu condomínio, por exemplo, para depois eu chegar e falar, indico aquela cooperativa que é ali perto do Meia. Eu estou falando Meia porque eu vejo aquele programa Vai Que Cola, que eu gosto muito. Entendeu? Mas a imagem é essa. E com isso o processo se deslancha. E o moto fica contínuo. Você liga para a cooperativa, ela vai lá, pega a bombona, troca de bombona, que nem um bujão de gás. Primeiro bujão você compra, o segundo você só troca. Você entrega o vazio e pega um cheio. Ela faz o contrário. Ela te entrega um vazio e você dá o cheio para ela, cheio de óleo. Ela vai, leva aquilo para a cooperativa dela e faz as atividades necessárias. E você começa a fazer de novo o processo cíclico. Fomentando aos seus pares do seu condomínio para que façam isso. Retirem o óleo, façam um trabalho coletivo, como por exemplo, um pessoal lá do Leblon fez isso. Que é uma sugestão. Cada um pegou, a síndica pegou e mandou o pessoal da zeladoria separar tudo que é garrafa desse tipo de confort. Ola, etc. Por que isso? Eu digo, eu sei, eu digo por quê. Porque essas garrafas, elas têm duas grandes vantagens. Primeiro que na hora de você desfejar o óleo que você usou na sua panela, a boca é larga. O apete é aquela boca fininha e você tem que botar o funil. E segundo, que você tem essa alça para manusear, que é uma coisa muito mais fácil de você levar para qualquer lugar. A pete você tem que segurar. E se tiver um pingo de óleo na pete, sem querer encostar em você, vai ficar com cheiro de óleo para o resto do dia. Tem que trocar de roupa, porque é óleo velho, está decantado, está lá em repouso e fica um cheiro horrível. Então essas coisas podem acontecer. Então a sugestão é uma boca larga e uma alça. Isso aqui deixa lá embaixo, o zelador chega, despeja na bombona principal, vai enchendo, vai... Desculpa. Vai enchendo, vai enchendo, liga para a cooperativa, a cooperativa vai, pega a bombona, devolve isso aí para o morador, não precisa nem de identificação, porque isso aqui não vale nada. É só para cada um pegar e ter um facilitador. E aí volta-se o círculo. Esse é o processo absolutamente simples de fazer a coisa. No processo industrial, na área de comércio, na área de restaurante, o processo é o mesmo. Só que eles já jogam direto na bombona, porque eles têm fritadeira, têm panelas com óleo, etc, etc. E vão jogando na bombona e daqui a pouco chega a cooperativa, eles ligam, trocam o bombona e começam o processo de novo. O mais difícil, não resta a menor dúvida, é a casa unifamiliar. E aí eu tento motivar essa pessoa que me liga para que eu seja feito de uma forma da rua. A gente vai lá, eu peço no mínimo uns 15 litros de óleo, e depois ela vai lá, pega aquilo e avisa. Olha, vai passar uma van do Prove aqui para pegar óleo aqui em casa. Eu estou com uns 10 litros, alguém tem mais litros, aí junta e vira uma coisa que as pessoas passam a acreditar. Porque vem uma cooperativa chegar, uma van chegar e levar o litro de óleo. Até então ninguém viu nada, todo mundo duvida, mas no dia que aparece, todo mundo começa a acreditar. É uma coisa do cético, tem que ver para crer. E isso é uma coisa que a gente está fomentando, mas fomentando com a quantidade mínima, porque não dá para pegar no varejo 2 litros, 5 litros, um copinho ali, uma garrafinha pet ali, não dá, não dá. Não tem estrutura nenhuma, nem o Prove, nem qualquer cooperativa para fazer esse tipo de atividade com esse varejo tão pequeno. Eu estou correto? Estou correto, Luiz? Estou correto, Roberto? Roberto é uma empresa que veio aqui, eu convidei. Luiz é uma cooperativa que eu também convidei para vir aqui, porque eu conheço de longa data, eu trabalho, eu conheço o trabalho deles todos. A verdade é, isso não dá para ser tão varejo. Nós não temos logística suficiente e nós temos um problema gravíssimo no Rio de Janeiro. Um negócio chamado trânsito. Trânsito é um negócio caótico hoje. Estacionar, mais ainda. Então tem que ser uma coisa ultra eficiente e ultra vantajosa. Ninguém vai sair para ir na voluntária da pasta para pegar 3 litros. Não tem nem onde parar. Ele vai gastar uns 10 litros de combustível para pegar 3. O óleo, agora voltando ao óleo. O óleo é um produto altamente rentável. Após ser recolhido, ele é limpo, decantado, filtrado e ele vira insumo básico para a indústria do sabão. Essa é a grande vantagem do óleo. Quer dizer, nós estamos transferindo esse óleo para as cooperativas e empresas que, ao fim de um processo técnico, mecânico de decantação, filtragem, etc. Vai ser vendido para as empresas, a maioria no Rio de Janeiro, de sabão. E é um negócio altamente vantajoso para eles. Então é o fomento de quanto mais óleo a gente recolher, mais vantagem se torna para as cooperativas. Existe uma coisa que eu vou falar, mas que me incomoda de alguma forma. Eu recebo muito telefonema porque a Conlurbe faz toda a coleta seletiva que eu estava falando aqui antes. Mas ela falou, Caetano, o óleo eu não faço. Os meus caminhões não têm condição de fazer a coleta de óleo. Por questões de compactação, pressão, enfim, qualquer razão lá. Ele botou no panfleto dele que óleo fala com o Caetano, grosseiramente falando isso. De um dia para o outro passou a ser de 100, 200, 300 telefonemas e eu não sabia por que tanta gente estava me ligando, porque eu não entendia o que era o panfleto que a Conlurbe distribuiu. Em tudo que era a coleta seletiva. E as pessoas começaram a me ligar e tem um comportamento que eu não sei a origem, mas falam assim, vem cá, eu tenho uns litros de óleo, tem alguma coisa em troca? Um detergente, um saponáceo, um pano de chão? Eu falei, olha, minha senhora, meu senhor, se alguém der isso, é do dinheiro deles. Eles estão perdendo uma cooperativa que se propor a dar detergente, sabão em pó para um prédio, um condomínio, é do dinheiro que ele ia receber. Ele tem que diminuir esse valor na sua venda do óleo para a fábrica de sabão. Eu não gosto disso por uma simples razão. Nós, nós todos, inclusive eu, nós não recebemos nenhum troco, nenhum troco da Conlurbe para pegar o nosso lixo. Nada. A gente, inclusive, mais. A gente paga e agora com a coleta seletiva a gente trabalha. Porque eu trabalho, eu tenho um custo de homem-hora. Então o cara vai lá, separa plástico, pétil, vai separando tudo que não é orgânico. Bota no seu, eu estou fazendo um trabalho. Ou alguém está fazendo esse trabalho para mim. Mas eu estou fazendo esse trabalho para a Conlurbe. Gratuitamente. Ela vem, bebe o meu lixo orgânico, cobra. E aqui nós estamos querendo que o óleo, que o cara pague. Quer dizer, é uma coisa meia nonsense. O lixo, a gente paga. O óleo, o cara quer um troco. Eu sou contra isso. Sou contra isso por essa lógica. E porque eu sou contra, porque de alguma forma está comprometendo a renda de pessoas que estão em um determinado patamar da sociedade, que não merecem ser exploradas, vamos assim dizer. Agora, se ele quiser dar, o problema é dele. Absolutamente dele. Essa é a história da coleta de óleo. Ela é industrial, ela atende o comércio, atende a unidades unifamiliares, atende o condomínio. E nós estamos atuando em todo o Estado. E estamos fazendo com que os prefeitos cada vez mais se preocupem com o seu óleo no seu local. O seu óleo no seu local é vantagem daqui a um ano na coleta, na ponderação do ICMS Verde. Eu trouxe uns filmezinhos aqui, que eu acho interessante mostrar. Eu vou tentar fazer isso aqui. Tem um vídeo aqui, vamos ver qual é esse aqui. Não, não é esse não. Esse não é meu não. Bota o... Bota o do... Isso. Algumas observações e citações estão obsoletas por questões até de governo, né? Mas eu não... Eu não mudei porque eu não tinha como mudar. Isso é um programa que nós fizemos. Isso aqui... É um programa que foi criado no início de 2008 pelo atual secretário Carlos Mink, que tinha como ideia fazer da coleta do óleo um benefício ambiental, social e também industrial. Meu nome é Wellington da Silva Meirelles. Na minha opinião, o óleo é muito mais fácil de se trabalhar. Não precisa prensar como os demais materiais recicláveis. Você só recolhe, retira do condomínio, do restaurante e automaticamente faz o processo que ele precisa ter e destina. Tem uns três a quatro anos que eu comecei a reciclar o óleo. Ele deixa umas bombonas comigo. Eu armazeno de 15 ou um mês, ele vem e pega. Deixa a outra vasilha vazia. Eu decidi por causa da natureza. Você, de uma maneira ou de outra, você está ajudando a natureza. Fazer a coleta do óleo, você está efetivamente tirando o óleo do ambiente. Quer dizer, que é um dos poluentes mais perigosos, porque ele é silencioso. O nosso foco hoje é condomínio. Nós estimulamos a solicitação. O condomínio percebe e tem interesse em fazer a coleta de óleo, liga para nós e nós repassamos isso para uma cooperativa. Para, periodicamente, passar no condomínio e recolher aquele óleo. Esse aqui é o óleo que já saiu daí da máquina, é o óleo limpíssimo. Ele não tem nenhum resíduo aqui, nem água, nem nada. Esse óleo está pronto para ser comercializado e trabalhado. Isso aqui é bom ter esse tratamento todo, que ele valoriza mais. Esse trabalho com óleo, agrega um valor muito interessante ao valor do óleo, né? E isso é vantagem para essas cooperativas. Eu, deixa eu ver se tem um outro aqui também que eu acho muito interessante. Só para vocês terem uma ideia, hoje, no estado do Rio de Janeiro, no estado não, na região do Grande Rio, nós estamos coletando, em média, 300 a 400 mil litros por mês. Todo mundo vai falar, ah, ó, que coisa... Não é nada, é uma porcaria, merreca isso, nada. Como o Paulo falou, isso é muito pouco em relação ao que é efetivamente necessário coletar. Porque, por falta de estímulo, por falta de conhecimento, por falta de informação, por não querer, enfim, por toda... é tudo junto. Não falta trabalho nosso de divulgação. Eu, particularmente, já estive num bando de programa em RJTV, Bom Dia Brasil, Bom Dia Isso, Bom Dia Aquilo, Ana Maria Braga, já fui a todos estes lugares para veicular isso. Claro que aumenta um pouco. Mas não é da forma que eu gostaria. E é verdade o que ele falou. É muito pouco. A coleta seletiva no Brasil, ela é ínfima. Ela é ínfima. E o óleo, como uma coleta seletiva, está dentro desse ínfimo. Não tem dúvida, não tem jeito, não tem saída. Tem que se criar agora um grande fato novo, político, eu não sei qual, para fomentar cada vez mais que todos participem desse tipo de coleta. Para aumentar mais. Quanto mais aumentar, mais vantagem para todos. Tanto para a cooperativa, para o Caio ali, que também chegou ali. Caio, que é uma cooperativa fantástica, que hoje resolveu virar empresário, está fazendo uma fábrica fantástica de sabão pastoso, com base no óleo vegetal. Veio lá, subiu, fazendo tudo, e estamos, graças a Deus, conseguindo com que a fábrica em breve opere aí, com todos os alvarais e licenças possíveis. Temos o Roberto, da Fonte Renováveis, que também faz esse tipo de trabalho. Ou seja, eu tentei trazer para cá, eu não quis estratificar, ou separar, ou fazer um seletivo, não. Eu mostrei todo mundo que está trabalhando nesse tipo de coleta. Agora, temos que ter algum fato novo, eu não sei aonde na política federal, estadual, municipal, mas tem que ter um fato novo para motivar cada vez mais, ou não sei se é uma isenção de IPTU, ou redução do IPTU, enfim, alguma coisa, tem que ter um fato novo para que se estimule os condomínios a efetivamente fazer com óleo o que eles fazem com lixo. Todo mundo, ninguém guarda lixo em casa. Agora, o óleo, o nego guarda, joga no ralo, entope, entope. A pessoa que joga pelo ralo, está achando que está fazendo um excelente negócio. Não. Ele está entupindo a sua caixa de gordura e o condomínio, e ele vai pagar para limpar aquela caixa de gordura de acordo com critérios legais. Não é chegar e pegar aquilo ali e jogar no ralo da frente. limpeza correta. Então, sabe, as pessoas não... Podia fazer a mesma coisa com óleo. Não faz. Não faz. Eu não sei porquê... Mas não. Não vai. Obrigado.